Ô, Xana! Oi, Bilu! Xana, moleque, não te conto. Conta, vai. Fui na casa dona Coutia ontem. Fosse não. Fui. E aí? Cheguei lá, minha filha. Ela tão alegre até que minha comadre me chamou. Ô, meu Deus. Comadre Bilu. Aí eu entrei, como quem não quer nada. Aí ela aprontou uma mesa, minha filha, botou um bolo assim, recheado. Eita. Uma garrafa de café. Sente aqui, comadre. Tá comendo um bolinho? Tão contente falando do casamento. Fala, minha filha. Primeiro eu comi, né? Comi. Aí, como quem não quer nada, comecei a falar. Ô, comadre. O casamento. Eu queria lhe dizer uma coisa. A mulher raça espanta. Eita. Sou. Ô, dona Coutia. Eu não vou poder ser madrinha da senhora, não. A mulher deu um pulo da mesa. Afim, Maia. É o quê? Pegou o bolo. O restante do bolo guardou. Tirou o café da mesa. Isso é por quê, dona Coutia? Eu não tenho condição de pagar oitocento real. A senhora. Aí ela. Agora, você vem me dizer agora? Vai faltar oitocento no orçamento pra pagar o buffet? Aí ela disse a você que ela não ia gostar porque tava muito perto do casamento já? Mas a senhora não me chamou só por consideração? Sim, mas a madrina tem a obrigação de pagar. Eita. Aí eu me levantei e ela pegou o cabo de vassoura, riscou pelo chão, dizendo que não queria mais eu lá. E aí? Aí eu disse, você é muita esperta. Quer casar e quer que os outros pagam o seu casamento. Mesmo? Ninguém tem a obrigação também, não. A gente quando casou não teve isso? Ninguém. Eu mesma não tive essa esperta. Sei que ela se deu um pinote lá e eu dei outro pra mostrar pra ela que eu tava com medo. Mas ela ficou toda assim, ó. Que nem um frangão, assim, ó. E o bolo? E o bolo eu já tinha comido. Chegou, eu tava pegada. Aí eu disse, olha dona Coutia. A senhora vai me desculpar, viu? Mas a pessoa tem que ir pro casamento com a roupa que tem. Claro. E quem queria que a pessoa fosse com a roupa tudo igual e 800 real. Ela disse, você vai tirar, como é que eu vou pagar esses 800? Ninguém quer ser mais padrinho. Eu disse, arrume outro. Arrume outro. Então eu vou chamar a Chaninha. Eu? Corro fora. Nem vá, que Chaninha vai contar. Aí ela disse que não quer. Você é muita esperta. Não, minha filha. Se casamento assim, eu não vou, não. Eu sei que ela pinotou pra lá, pinotou pra cá. Eu também me levantei também assim e disse a ela. Pode pinotar que eu não tenho medo, não. Não, mas pra tu foi bom que tu aproveitou. Nunca comeu do bolo do casamento, mas comeu do bolo da mulher. Pelo menos eu comi o bolo dela. Muito bom. Só sei que ela ficou tão valente. Ela não vai gostar de tu mais, não, filha? Puxa, não. Diz que nunca mais vem aqui. Eu disse, é um favor que a Chaninha me faz. E nem vai te chamar mais pra festa na casa dela. Por mim? Só pra cá, filha. Festa é aquela que a gente faz em casa. A gente quer comer um bolo, a gente compra. Bilu, com pouco, quando o menino nascesse, tu ia ser madrinha também. Será? Ainda bem que eu não me enriquei. Ué, duido. Vamos embora, filha. Tá bom, Bilu, vá. Ainda bem que deu certo, né? Resolveu. Só que um dia ela vai vir aí e pede desculpa. Com certeza. Tchau, Chan. Tchau, Bilu. Eita, Bilu. Ainda bem que deu certo pra você, minha filha. Que se você fosse gastar esse dinheiro nesse casamento, sem ter, tava ferrado a você, viu? Certos casamentos aí, ninguém nem me convida, porque eu não vou desse jeito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.